Você já pensou como a escola pode ajudar os alunos a se tornarem adultos mais responsáveis e envolvidos em situações importantes da vida, como escolha na política, por exemplo? Muito se fala sobre isso, né? Sobre já plantar essa semente da cidadania desde cedo, porque a gente acaba tendo que praticar o voto, exercer a cidadania só depois lá dos 16, 18 anos, enfim. Então, aqui em Itajaí, um colégio que criou pela primeira vez um conselho de alunos, serve para que os jovens tenham participação direta nas decisões da direção da escola e já comece a exercitar neles esse pensamento crítico e também uma escolha mais crítica no futuro, né? Olha que bacana! O aviso é claro, não jogar lixo no chão. E aqui a maioria dos alunos respeita. Nessa escola particular de Itajaí, a ideia é incentivar os jovens a ter iniciativa própria e principalmente a fazer algo transformador, começando pelo local onde eles passam boa parte do ano. Eles se sentem corresponsáveis, se sentem envolvidos e, sobretudo, se tornam grandes colaboradores dos próprios colegas, fazendo com que eles se envolvam. Cada espaço dessa escola é conservado. Isso porque profissionais cuidam da limpeza e da manutenção, mas principalmente porque os alunos colaboram. Eles evitam jogar lixo e também cuidam dos equipamentos. Isso tem a ver com responsabilidade. E agora os estudantes têm mais um desafio pela frente. O desafio que esses três jovens vão ter junto com outros colegas é o de participar do conselho de alunos, que foi criado pela primeira vez nessa escola. O Douglas está todo empolgado. Ele ajudou até a fazer o estatuto. É a partir do ano que vem o conselho vai ser formado só por alunos que vão ser escolhidos em uma espécie de eleição. Foi complicado, principalmente a parte mais burocrática, jurídica, mas a gente teve o auxílio de um advogado, o Sérgio. Mas foi interessante porque a gente pôde ver tudo o que a gente vai precisar para os próximos anos, não só para nós como conselheiros, mas para todos os conselheiros que virão posteriormente. Na posta, os conselheiros da escola assinaram o documento e agora eles é quem vão levar os pedidos e sugestões dos outros alunos até a direção. A ideia tem tudo para dar certo. A gente estava com os problemas no preço do lanche e na qualidade do lanche, e por isso que a gente se juntou para tentar resolver esse problema. E a partir disso o grupo foi se formando e os objetivos foram formados também. Podemos exercer ainda mais nosso papel de cidadão pelo fato de que as eleições vão ser através de urnas, campanhas, e os alunos desde cedo já vão sentir o poder do voto e da responsabilidade. É o momento em que a gente dá oportunidade para o jovem, para ele ter autonomia, ele tem voz, e ele é escutado, é esse acolhimento, é essa energia que é bastante positiva, que faz com que ele se desenvolva.